Pai povo de Deus, vamos a oração. Vamos nos pedir a Deus, Deus eterno, ó Pai querido, meu amado Jeová, manifesta-me Senhor, dentro da minha alma, dentro do meu espírito, Pai. Pai eterno, eu te peço a tua divina graça e a tua divina misericórdia, manifesta, meu rei da glória, o teu poder, a tua glória, ao teu espírito perante todas as igrejas e todas as comunidades rosa e amarela e todas as igrejas da face da terra, que crama o teu nome, que fala em favor de ti, Senhor, defendendo. Envia, meu Pai, os teus anjos em cada parte, em cada local, para que todos nós sejamos confortavelmente diante da tua santidade. Deus meu, Deus meu, me guarda a minha alma, guarda o meu espírito, meu Pai, na hora da minha boca defender a tua palavra, mandada por ti, Senhor. Poupa, Deus, a minha vida. Poupa, meu Deus, a minha alma, Senhor. Senhor Jesus, entre em todas as comunidades evangélicas, pela graça do Pai, pela graça do Filho, pela graça do Espírito Santo. Que o Senhor Deus da glória nos guarde. Que o Senhor Deus da glória nos abençoe. Que o Senhor Deus, Pai, toca, meu Deus, nesta roupa santa que nos acabamos de administrar a tua palavra, Senhor. Senhor Pai da divina graça, que esta roupa, este avental, meu Deus, quando nós entramos para dentro da nossa casa, Pai. Que nós receba, Pai eterno, a virtude de teu Espírito, a tua benção, a tua glória, Jesus. Repreenda, meu Deus, com tuas mãos santas, com teu poder cheio de glória e de misericórdia. Peço a ti, Senhor. Repreende, meu Pai, todos os espíritos imundos, todas as maldições. Diz, ó Pai eterno, pela tua divina graça, meu Deus, eu cramo o teu nome, meu Deus, nesta hora santa, Pai. Que tu possa, meu Deus, colocar as mãos diante de teus filhos, diante das tuas filhas, para que a tua igreja possa, meu Pai, multiplicar o evangelho de santidade eterna, Pai. Coloca, meu Deus, vai, meu Pai eterno, pela tua graça. Sei que é da tua vontade, Senhor. Que tu nos abençoe, Pai. Nós só saímos daqui, Pai, com a tua benção, Senhor. Deus, meu, eu seguro a benção que tu deste ao teu servo. Dá para mim também, meu Deus. Que essa benção seja distribuída no coração, na alma, no espírito de cada um de nós. Senhor, meu Deus, arrepreende, Pai, o maligno que está em cada casa, tentando um aos outros para o largamento, para a destruição, para a maldade. Porque, Senhor Deus, nós criamos em ti. E nós estamos seguros na tua mão, Senhor. Tua mão é santa, meu Deus. Me guarda, Pai. Pela tua graça e a tua misericórdia, Pai eterno. Dobre, meu Deus, o meu joelho sobre o chão, para te pedir a tua benção. Pai, me abençoa. Me guarda, meu Deus. A mim e todo o teu servo, Senhor. Pela tua divina graça e a tua divina misericórdia. Santo, santo é o nome de Deus. Pai, recebe a minha oração. Pai nosso que está em mim nos céus, santificado seja o teu nome. Veia a nós, ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Dá-me, Senhor, a tuas mãos santa, Pai. Me liberta, meu Deus, por caridade, todo o teu servo da maldade. Me liberta, meu Deus, de todos os olhos perversos. Liberta, meu Deus, os teus filhos da mentira. Liberta, meu Deus, pela tua graça, todo o teu servo que honraram em teu nome, para que nós sejamos abençoados por ti. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Todos nós respondemos, Pai eterno. Pela tua graça, recebem as nossas orações que estamos clamando. Pelo teu nome, abençoado, é a tua palavra que me abençoe. Dá-me, meu Deus, a minha mente espiritual, para que eu possa aguardar as tuas palavras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus, agora, meu Deus, vai tocando, Pai. Vai tocando as tuas mãos santas sobre as águas de todas as casas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ó, meu Deus, vai libertando toda a doença que está em cada corpo, através dessas águas. O Espírito Santo de Deus vai agora glorificando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Leva, meus irmãos, agora, a graça de Deus na sua casa. Em nome de Deus, e em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Só o Senhor é Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Muito obrigado pelo corto de hoje.